Galera, o Mimima é uma plataforma segura e respeitável Onde você vai encontrar um relacionamento com clareza e honestidade Livre de preconceito e julgamento Eu tô deixando o link aqui abaixo na descrição Clica lá e conheço o trabalho Fluminense vai perder Pra mim perde Vai perder, pô Vai perder não, o time do Fluminense é mil vezes melhor que o LDU É freguês, pô Só que o LDU É o papai de vocês, pô Pode ver que o LDU bota vocês no colo assim, ó E Nina Aqui, ó O Fluminense dorme hoje 4 a 0 LDU LDU fez 3 contratações pro ataque O cara jogou a Copa do Mundo pelo Equador e mais 2 Os 3 vão marcar gols Os 3 Pode anotar aí, pô 4 a 0 o LDU Cada um faz um Um vai fazer dois O outro vão fazer os outros 2 gols Provavelmente é filho do LDU, pô Filho, filho, não tem jeito Já perdeu o título no Maracanã Fred perdeu as estribeiras dele Ficou chorando Já perdeu o título lá que o goleiro pegou E ficava de um chororô danado As crianças traumatizadas A LDU é o papai de vocês Não tem jeito Vocês podem aí ficar de gracinha Chorar me engano Já falei isso aqui do Fluminense O Fluminense é um time pequeno, pô Time de Série C Vocês deram sorte em 2023 Isso não vai acontecer mais Esquece Vocês nunca amavam gato A Fluminense Vocês não vão me amar nada A LDU A LDU começa a voltar você Pelo caso de vocês Pelo caso de você Na Série C, cara O que é isso? Cara Aí, o Fluminense também não tem um bom Mas pegou a LDU pelo caminho Ô, a LDU, mano É a maldição de vocês, pô A LDU vai ganhar de vocês Vocês vão ver, mano Vocês vão cair até pra Série B esse ano A LDU está dando sapato, DJ Não tem o... Não tem o... O cara que é viciar o LDU Que vai pra uma casa de recuperação Melhora Aí depois ele sai Dá uma picada Tomou uma maconha Daqui a pouco ele volta pra vida É o Fluminense, pô A LDU vai dar uma porrada em vocês Vocês vão ver, cara Vai começar a cair É não sabe ligar pro rebaixamento É cair na Copa do Brasil Libertadores esquece Vai ser assim, pô Tá na hora de vocês Voltarem pra realidade, pô A realidade de vocês É Série C É jogar contra o Largatense 3x2 Largatense É a realidade de vocês, pô Então vocês estão muito iludidos Deixando que vocês vão ficar ganhando Libertadores, disputando De todo ano Não vai, meu irmão LDU Onde vai ser, não vai ser onde? Acho que é no Uruguai que vai ser Cara, é Na boa, é a LDU Pra mim, 4x1, é a LDU Tô te falando Esses caras 4x1 ou 3x1, pra você Ah, acho que não Vou dar ali uns Vou dar ali 2x0 3x0, acho que vai ser Ah não, estão perguntando Que a altitude, assim Que é perigoso Pra aqueles jogadores Que tão lá, né, filho A altitude Os caras com 40 e poucos anos de idade Lá, jogando lá Acho que vai ser lá em quinto mesmo Agora me fala Como é que vai ter Ganso Renato Como é que vocês querem me jogar, filho? Pede aí É perigoso É perigoso Esse cara em quinta de idade É igual plasma Vamos jogar com Premenência agora Dia 22 Que é pra feira Enfrentar a LDU Depois dia 25 Enfrenta o Flamengo Depois dia 29 Enfrenta a LDU Depois dia 2 de março Enfrenta o Botafogo Então do dia 22 Ao dia 2 de março 4 jogos 4 derrotas Fácil O Fluminense Vai ficar final de fevereiro Início de março Sem ganhar uma partida Não vai ganhar nenhuma, pô Não ganha Não ganha da LDU Nem aqui no Maracanã Não vai ganhar, pô Não vai ganhar Ainda mais se perder pro Flamengo Que aí O Malvadon vai atropelar O Malvadon vai atropelar Ah, é certo, cara É certo Porque assim Clássico é clássico Os caras dão a vida no clássico Acho que o Botafogo Vasco e Fluminense Pra eles Libertadores, cara Eu acho que o Ganhar do Flamengo No início do ano Foi mais importante Do que ganhar Libertadores Pros tricolores Na moral Porque, cara Igual teve um vascaína Semana passada Eu fiquei pensando assim Refletindo Cara Os caras sabem mais Das estatísticas do Flamengo Da trajetória do Flamengo Do que Por exemplo Foi em 2012 Que teve aquele fiasco Do Fluminense Que rebaixou o outro time Foi que ano? Foi da Portuguesa 2013 2013 Pô, os caras sabem Tudo que aconteceu no Flamengo Naquele ano Mas não sabem nem A colocação do time deles Naquele ano Pra você ver o nível Como é que os caras Se preocupam todo com o Flamengo O Flamengo vai atropelar O Fluminense Vai pegar lá Aquele time da terceira idade Lá, filho Esquece, pô Vai botar foda geriátrica neles Assim, botar no bolso E tchau Vai lá, vai lá Vai ser um fedor De mesmo Véio, né Tende a ter se ferido Não, falando sério Pô, coitado o Fluminense Cara, o pior Cara, eu tinha até esquecido Você vê como é que o Fluminense É insignificante, mano Ninguém fala É, o time pequeno Ninguém fala Ia falar da recorte Caraca, cara Eu vou te falar Pô, eu tava até Achando que o Fluminense Ia pegar uma década aí Maneira de títulos Ganhar alguma coisa Só que cara LDU, irmão É a maldição de vocês, cara É mesmo? Caraca Vocês vão passar pela LDU De novo, irmão E é derrota, filho Não tem jeito Não tem jeito Muito tricolor e vai chorar Vou te falar Se eu sou vocês Nem assist Nem assist Mano, vou te falar uma parada Que graça é fiel Vou te falar uma parada Não tem nem influenciador Do tricolor falando isso aí Ele sabe que vão tomar Vai tomar, filho Vai tomar Ó, Lucas A psicologia explica isso Passa um trauma Na tua infância Bota, pô Já viu gente Que tem medo de barata Porque provavelmente Teve medo da barata Na infância Não vai ser assim Tu chega pra tu Falando e fala assim LDU Aí começa Mata de cagar Tem medo, pô Não adianta Tem medo da LDU O LDU é o pai de vocês E vocês vão perder esse título, pô E outra coisa Vocês tem que voltar Pra solidão Pra esquecimento Já falamos muito De Fluminense já Time pequeno, pô A mídia de vocês Tem que ser Rádio Tupi Essas coisas assim De Série C Tá muito tempo já na mídia Já de clube grande Tem que voltar pra onde vocês vieram Que é Série C Série B Já tá bom já, pô Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma